Tira o olhinho assim, ó 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 Música Música Eu também estou jogando, acho Tá mais estragando, acho Tá mais estragando, acho Eu ainda falei, coisa Não sai do ar, mas eu falei Tinha uma secada aqui É que agora tem que deixar sair essa água agora Eu acho que não tinha nem lavado ainda a roupa Só tinha... Ela tem que deixar, se molhou tudo Agora tem que deixar secar E aí Agora é a mamarinha de novo Esse dia dele, olha isso Tá mais estragando, né? Tá? Tá mais estragando, né? Música Música Tu mexe no rádio quando eu saio daqui? Música Tu mexe, né? Ele tá doido, tá saindo do lugar Tô mais estragando Música É só pegar a ponta da faca e fazer isso Tirar Ó Pra que que tu tá gravando uma coisa que tu nem tá conseguindo É só pegar a ponta da faca e fazer isso Tirar, ó Ó Pra que que tu tá tirando, fazendo os buracos É só fazer isso E agora cortar ali Agora já dá pra cortar, não tem mais Tu já tirou tudo? Música Quase que eu cortei o dedo, né? Música Que que a gente tá gravando, vai? Ó Corta aqueles lá Tu não sabe cortar Cortar os pedaços É, esse grande aí Bicho Corta de qualquer jeito Música Música É só pegar a pontinha da faca aqui, ó Música Se normalizar a máquina, tu não me faz mais isso Quando eu te pedir, tu fica aqui Tu Não prestou atenção, eu não falei? Cuida aí Não Tá? Não Não, não pode cortar aí no pote A gente vai furar o pote Ó, quase cortou já o dedo Tem medo de tudo? Cortou? Não Você também Gostou de dar uma lavada Porque Tudo surto Música 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 Também tem alergia Também tem alergia Música Não fica de pé descalço agora Música Música